O vereador eleito nesse último pleito agora, Adilson Pacheco Maniotti, seja bem-vindo. Essa que, pelo resultado das unas, já é sua casa também. Sempre foi como cidadão e muito mais como edil. A partir de 2013, desejamos boa sorte já treinando a vossa excelência. Bem como a todos aqueles que nos têm visitado aqui, seja bem-vindo. Eu queria pedir ao seu secretário, por gentileza, que fizesse a chamada dos seus vereadores, cumprindo o dispositivo regimental, em seguida, após a verificação de quórum, que evidentemente está e temos quórum para essa reunião, nós passaremos a leitura da data da reunião anterior. Senhor secretário, boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores, a 36ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, aos seis dias do mês de novembro de 2012. Antônio Donizete Ferreira. Presente. Aparecido Henrique Ferreira. Presente. Cláudio Francisco de Paula. Presente. Jhonilo Donizete da Chagas. Presente. Eusébio Rodrigues Laco. Presente. Evanderia Araújo de Ramos. Presente. Eliane Alves Santana. Presente. Mauro Zé da Suveira. Presente. Ricardo Freire Tobias. Presente. Evandro Ribeiro Martins. Presente. Presente. Acorda de mental. Havendo o código regimental, sob a proteção de Deus e não do povo de Nova Serrana, declaro aberta a reunião. Queria pedir ao seu secretário, antes da leitura, que ela guardasse, por gentileza, antes da leitura da ata, queria convidar a todos a ficarmos de pé, um minuto de silêncio, em lembrança, uma grata lembrança, mas não menos dolorosa, pela passagem, pela morte do ex-vereador e presidente dessa casa, Antônio de Freitas. Queria convidar a todos a ficarmos de pé, um minuto de silêncio, em memória. Eu quero cantar. Eu quero que essa reunião haverá alguns comentários, algumas homenagens sobre a vida desse tão honrado homem que foi, Antônio de Freitas, tive pouco prazo de trabalhar e ver e conhecer mais do seu caráter e da sua conduta, de 2009 a partir de 2009, mas é merecedor do nosso respeito e da nossa admiração. E a todos aqueles que nos assistem também através da internet, e aos amigos e parentes, aos sinceros votos de pesar da Câmara Municipal de Nova Serrana, da qual ele fez parte por quatro mandatos, sendo dois deles como presidente da Câmara Municipal, por duas vezes presidente dessa casa. Sr. Secretário, por gentileza, a leitura da ata da 35ª reunião ordinária. Ata da 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. À 19h do dia 30 do mês de outubro do ano de 2012, tendo como local a sala de sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sobre a presidência do vereador Eusébio Rodrigues Lago, que após saudar os presentes, comunicou a ausência do vereador Mauro Zeta Silveira, que se dirigiu a Belo Horizonte para acompanhar a esposa em tratamento de saúde. Em seguida, solicitou ao secretário-vereador Ricardo de Freitas Tobias que fizesse a chamada nominal, verificando se haver coro de mental. O senhor presidente declarou aberta a reunião sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Os vereadores assinaram o livro de presença. A pauta do dia constava da seguinte matéria. Ata da 34ª reunião ordinária de 2012. Correspondências, Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde. Matéria do Legislativo Municipal. Projeto de Lei 039-2012, que estabelece normas para pintura e cores em edificações públicas e da outras providências. O uso da palavra na tribuna pela senhora. Conceição Aparecida de Azevedo Silva. Assunto. Educação Municipal e pelo senhor Jônidas Wagner Jacino. Assunto. Evento Conexão Afro e Dia Nacional da Consciência Negra. Após leitura e aprovação da ata da 34ª reunião ordinária do ano de 2012, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura das correspondências do convite para a reunião ordinária do COMAT. Conselho Municipal Antidógrafo e da matéria do Legislativo Municipal. Concluída a leitura, o senhor presidente justificou a proposta do projeto de Lei 039-2012, não estando presente a senhora Conceição Aparecida de Azevedo Silva, inscrita para fazer uso na palavra da tribuna. Foi conseguida a palavra ao senhor Jônatas Wagner Jacino, conforme a ordem de inscrição na pausa desta reunião. No uso da palavra da tribuna, após saudar os presentes, o senhor Jônatas Wagner Jacino informou sobre a realização da 4ª edição do evento Conexão Afro em Nova Serrana. Comentou sobre a finalidade da Lei 10.639-2003, informou com o referido evento realizar-se do dia 8 do dia 20 de novembro, quando serão realizados encontros, debates e discussões sobre a cultura afro-brasileira. Ressaltou que no segundo dia do evento será promovida uma mesa de debates a respeito da Lei 10.639-2003, bem como serão apresentadas e discutidas propostas para implementar e dinamizar o atendimento desta lei no âmbito municipal. Com a palavra os vereadores, Aparecido Henrique Ferreira e Antônio Donizete Ferreira manifestaram satisfeitos com a participação do senhor Jônatas Wagner Jacino, no uso da tribuna. Iniciado o grande expediente, o vereador Dionísio Donizete das Chagas solicitou o encaminhamento de ofício ao Executivo Municipal pedindo providências a respeito da existência de buraco na rua Floriano Peixoto, onde está sendo construída uma ponte, com o propósito de evitar algum acidente grave no local. No uso da palavra, o vereador Liane Alves Santana mencionou a necessidade de se continuar cobrando melhorias no serviço da Copasa. Prosseguindo, com a palavra informou que houve fiscalização no Ministério da Saúde em sete PSFs deste município e dos 61 itens verificados nestas unidades. Todos foram os aprovados, o senhor presidente reiterou o convite para o evento Conexão Afro a realizar-se nos dias 8 a 20 de novembro deste ano e informou que após as muitas solicitações recaminhadas por esta casa, a empresa de Correios, os moradores do bairro Campo Belo, passaram a receber as correspondências em suas respectivas residências. Após solicitar a palavra, o vereador Aparecido Henrique Ferreira manifestou satisfação pela proposta do projeto de lei 039-2012, que estabelece normas para pinturas e cores em edificações públicas e das outras providências. Não havendo mais oradores e não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a 35ª reunião ordinária do ano de 2012, agradecendo a presença de todos. Obrigado. Feito a leitura da ata, alguma observação sobre a mesma? Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada, passamos a assinatura da mesma. Fala, meu amigo, eu não tenho. Fala, meu amigo, eu não tenho. Nas correspondências que nós temos hoje, Ministério da Saúde, Fundacional de Saúde, Ministério da Educação, Fundacional de Desenvolvimento da Educação, matéria do Legislativo Municipal, indicação 91-2012, dessa de autoria do ilustríssimo vice-presidente Antônio Donizete Ferreiro. Eu queria pedir ao seu secretário, a gentileza, de proceder à leitura das matérias do expediente. A gentileza. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundacional de Saúde, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Nova Serrana, programa, pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade. PEMAC, competência 9 de 2012, data da OB 29 de 10 de 2012, OB número 2012, OB 83-3202, Bancos 104, Agência 2204, 2257-8, valor bruto 74.500 reais, competência 9 de 2012, conta, números 662-4000-6, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, presidência, entidade Caixa Escolar Freio Ambrósio, programa, convênio, parcela 2, ordem bancária, data da emissão 28 de 9 de 2012, valores 8.712,40 reais, apresentável, 28 de 9 de 2012, 2.115 reais. Indicação 091, barra 2012. Senhor secretário, por gentileza, a pedido do autor, o seu vice-presidente, excelentíssimo vice-presidente Andrizete Ferreira, está sendo retirada essa propositura, a indicação de autoria do mesmo, está sendo retirada da pauta, pedido do autor, a indicação 09091. As nossas pautas têm sido as matérias poucas, mas temos projetos em tramitação, projetos importantes, e quero crer que em breve tempo estaremos votando, inclusive para deixar a pauta limpa, nós temos aí a lei orçamentária anual, a LOA, e outros projetos para serem votados, aguardando documentações e análises, e lembrando que a LOA tem até o dia 22 de dezembro, que é onde se inicia o recesso parlamentar, com base na Constituição, então a LOA pode ser votada até essa data. Queria comunicar a esse colenho do plenário que hoje a mesa diretora se reuniu e acataram, eu tive aqui, eu quero agradecer o apoio do seu vice-presidente, Antônio Andrizete Ferreira, do seu secretário, Ricardo Freitas Tobias, estou adiantando o assunto, porque entrará oficialmente na próxima sessão. Antônio Andrizete Ferreira, pelo que ele representou e representará e continuará vivo na nossa memória, para essa casa, para essa cidade, para aqueles que tiveram a oportunidade de estar com ele, foi proposta pelo ex-presidente, acatado pela mesa diretora, que a sede própria do Poder Legislativo seja denominada Antônio Andrizete Ferreira. Semana passada, coincidência ou não, eu estava aqui com o vereador eleito, aproveito e cumprimentar mais um vereador que chegou, Antônio Lais Barbosa, mais conhecido como Laesto Codema. Eleito, estará presente aqui na próxima desidratura, bem como com o vice-presidente, que hoje reeleito, Antônio Andrizete Ferreira, vereador Aparecido Henrique Ferreira. Então, vai ser proposto na próxima semana, na próxima terça-feira, a essa casa, que a sede própria do Poder Legislativo será inaugurada, queremos crer, no final de novembro, início de dezembro, tenha a denominação de Antonino de Freitas. É uma homenagem sincera, legítima e merecida daquele que fez muito. Interessante que Antonino trabalhava, muitas vezes, de forma silenciosa. todas as leis que foram votadas aqui no passado, antes dessa legislatura, foram catalogadas. Nós temos um armário ali. Se você ver o zelo, o cuidado com a coisa pública e com a seriedade, e ouvi dele um dia, em meio a uma lágrima que escorria pelo seu rosto, dizendo de, infelizmente, é quero ver que não estão presentes aqui, mas alguns vereadores, no passado, o apressavam para acabar a reunião de pressa, porque eles queriam acabar com aquilo. O dia que ele pisou ali no prédio da Câmara, ele chorou. Era um sonho também dele, como era de todos os outros vereadores e presidentes que passavam por essa casa. Então, será proposta de forma oficial que o prédio da sede da Câmara Municipal seja denominado Antonino de Freitas. E, como contei com o apoio aqui do seu secretário e do vice-presidente, espero contar com o apoio de todos os vereadores. E, interessante dizer isso, poderia ser um de nós, porque a morte não marca o dia que ela vai vir. Poderia ser um de vocês. Não é. Mas foi Antonino e ele merece ser lembrado. E, por que não dizer, enquanto vivemos aqui, pelo que ele representou, pelo muito que ele fez por essa casa e por Nova Serrana. A indicação foi retirada. Nós temos aqui inscrições do grande expediente. Os vereadores, eu vou até abrir. Vantoir, fica em liberdade de se retirar regimentalmente. E, quando não há votação, os vereadores têm liberdade de se retirar da reunião. Boa noite. O senhor secretário também havia comunicado a necessidade de se retirar antecipadamente. Mas, terminado aqui, as suas funções, no qual o cargo exige. No grande expediente, eu quero também aqui abrir um leque para aqueles que não fizeram inscrição, se quiserem se pronunciar. Eu quero crer que alguns vão ter o que falar e de quem falar. Então, nós começamos pelo vereador Mauro José da Silveira, no grande expediente, que é um espaço determinado de 10 minutos, onde o vereador pode falar de qualquer assunto de interesse público. Então, Mauro José da Silveira, boa noite. Senador, vereador. Passa a palavra, presidente. Abrir mão do seu tempo. Evander Araújo Ramos, grande expediente. Boa noite, presidente. Colegas vereador. Os vereadores eleitos no momento, parabéns. Parabéns. Eu queria lembrar aqui, mais uma vez, né, presidente, sobre a limpeza dos lotes, porque estão deixando a desejar, e a dengue está por aí, né, para chegar a hora da chuva agora. É a hora que pode vir nos transtornos por causa das doenças, né, que igual todos os bairros aí têm lotes sujos demais, mas ao lado das casas, principalmente, são casos sérios, que o povo não deixa de... ninguém cuida. A gente fala, mas a maioria é a população mesmo, que joga os lixos ao redor das portas, nos lotes vagos, para todo lado, e que tomassem a providência com isso, para a gente ficar mais tranquilo, porque a área da saúde já anda muito difícil. e com essa epidemia da dengue, que pode chegar aí de repente, que estão sendo cuidados, mas cada vez mais os lotes limpos eram prioridade para a cidade, né, que para nós seria a grande chance, a chance de não haver dengue, essas coisas, sendo limpos lotes, que em primeiro lugar é lote limpo, porque os lotes já trazem toda a sujeira para concluir a dengue, que mata mesmo, né, e nós temos um trabalho aí do pessoal da dengue, que teve aí, eu estive até conversando com várias pessoas, igual, teve essa manifestação aí, mas os funcionários da dengue mesmo falam que aqui é um caso sério, aqui pode vir morrer muita gente por causa dessa dengue. Isso é através desses lotes sujos, foi o que eles mais falaram, entendeu? É borracha, eu acho que teria até uma lei aí, essas borracharias que deixam pneus, muitas das vezes a Deus dará, é um foco da dengue, né, para nós a desejar a saúde já está muito fraca, então é que reforçasse mais um pedido sobre as limpezas dos lotes para nós, um ofício, o que seja o que puder. São minhas palavras, presidente. Obrigado. Eu queria dizer à vossa excelência, que quero crer que já foi enviado ao Ministério Público, um ofício sobre o não cumprimento dessa lei. Que é uma situação um tanto quanto delicada, porque se por parte do poder público a limpeza, mas também por parte da população, um trabalho de educação, de conscientização de não fazer desses lotes um depósito. Eu até falei aqui, que de repente teríamos que mudar o nome da lei, a lei dos lotes limpos, a lei ficou, a lei dos lotes sujos, de repente está sendo mal interpretado, então teríamos que mudar de repente a etimologia aí para a lei dos lotes limpos, para ver se realmente funciona. Infelizmente, nós sabemos aí que a situação, nessa questão dos lotes, nós temos isso, guarda-roupas, móveis, restos jogados de madeira de construção por várias partes da cidade. Falta, nós temos, se não me engano, no município, dois fiscais na questão de edificação e na vigilância sanitária, me parece que não passam de seis, se chegar a seis. Sobre ligação de água nas ruas, por exemplo, água de pia, tanque, naquelas, o Planalto não tem quantidade que tem isso, entendeu? Isso aí é a vigilância sanitária, eu já até pedi que pudesse fazer um ofício aí, em meu nome, para a vigilância sanitária, vou escolher isso para nós lá, porque é um caso sério, sabe? Fica aquela água preta para o asfalto afora, na beira do asfalto, fedendo com esse fogo quente, uma coisa séria. Em frente de casa mesmo, eu tenho prova lá que é jogado na rua, entendeu? E não tem um ano nem dois, não, é oito e dez já, entendeu? E eu já pedi várias vezes, até antes de ser vereador, eu fiz essa reclamação, para um fizesse agora, que já passou da hora de ter cuidado disso, essas redes de esgoto, de tanque, pia, por exemplo, que estão sendo jogadas na rua, entendeu? É resto de comida, tudo quanto a água está jogada para a rua fora, em cima dos passeios, em frente de casa mesmo, tem passeio lá, que é preto, os pés das paredes, está todo lado. Obrigado. Lembrando que o vereador Evanderir não gastou os dez minutos na qual ele tem a liberdade de usá-lo, e falou em apenas pouco mais de quatro minutos, nós estaremos enviando esse ofício à vigilância sanitária, lembrando que isso também passaria, quem sabe, também pelo setor de obras, porque abrange também essa questão aí de infraestrutura urbana, mas faremos o ofício, se necessário, dois, a uma secretaria de obras e o outro, a vigilância sanitária, a pedir ao nome e nome de V. Exª. Uma palavra ao vereador Dionísio Donizete da Chagas, grande expediente. Minha palavra. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Presidente, o que V. Exª já falou uns minutos atrás, que a mesa vai entrar com o pedido de colocar o nome da Câmara de Antonino. denominar a sede da Câmara Municipal, porque nós temos hoje, por exemplo, o plenário, nós temos sala de sessões de Abastis de Freitas, que abrange o plenário e, evidentemente, o auditório. E lá não será diferente, esse nome será mantido do plenário. Agora, a sede do Poder Legislativo terá a denominação Antonino de Freitas, dado aí alguém que eu acabei de falar, inclusive, conversando com o Sr. Tomaz ali, próximo ao católico eleitoral, da paixão que ele fazia e como ele fazia e como ele tratava as pessoas que dependiam da questão do Serviço Público, tanto como vereador e como presidente, eu quero crer, e também como servidor e chegou a se aposentar, estava já a caminho de aposentar aqui na Câmara Municipal nessa legislatura. Além de te parabenizar, eu quero te agradecer por isso que a V. Exª está fazendo, porque vocês estão fazendo, porque o Antonino, além de ser uma pessoa que foi um vereador correto durante quatro mandatos, foi um amigo meu de infância, não que ele é mais velho que eu, mas de 35 anos atrás, duas eleições eu votei nele, eu tive esse privilégio até de votar das quatro, duas, ele teve o meu voto e uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, que eu acho que é uma homenagem mais do que merecida, eu te agradeço por essa lembrança e até eu ia fazer esse pedido para a gente fazer alguma homenagem para ele em algum espaço, mas vocês já lembraram antes e fico satisfeito, agradeço por vocês estar com esse objetivo, que foi uma pessoa muito importante para a nossa cidade. Obrigado. Concernente ainda ao nosso querido Antonino, eu me lembro que em 2009 e vários vereadores nos procuraram quando nós fomos eleitos presidente dessa casa e na verdade como novato, não Henrique? Novato, recém-chegado numa situação que a gente tem que ter humildade para aprender. Para aqueles que acreditam, o livro sagrado diz que adiante da honra vai a humildade. E muitos me falaram do Antonino, mas a decisão cabia ao presidente da casa. E chamei lá naquele gabinete lá embaixo e falei do Antonino, eu estou abrindo uma conta com você hoje, ela se chama, eu estou fazendo um depósito, essa conta chama Confiança. E eu não quero sacar e nem quero encerrar a conta. E hoje eu posso dizer, infelizmente, as pessoas têm essa terrível coisa de falar bem das pessoas depois que elas partem, mas ninguém ousava falar mal do Antonino porque não tinha o que falar dele. E eu falei ontem no Velório ali, num breve espaço de tempo, representando a Câmara Municipal e estavam ali alguns vereadores também ali presentes, que não foi para se sacar nem encerrar a conta, muito pelo contrário, ela gerou, ela teve juros de correção e muitos dividendos e hora nenhuma, embora, quando em 2009, estando de, supostamente de lados diferentes, o Antonino nunca teve um ato que desabonasse a confiança que foi depositada nele. então daí nós é que temos a agradecer a família, as pessoas que acreditaram e pela passagem dele por essa casa por mais de 20 anos e eu quero crer que é uma homenagem à altura e não vai chegar de repente ao que ele merecia, mas pelo menos vai ser bem singela, mas merecida a homenagem. Antônio Donizete Ferreira, grande expediente. Boa noite, excelentíssimo presidente, colegas vereadores, os novos vereadores que estão presentes aqui, sejam bem-vindos, o Laércio da Cordema, o nosso locutor que escuta todo dia e mais presentes. É Adilson Pacheco ou Adilson Mariota Pacheco? Adilson Pacheco Mariota. Eu quero falar também e só um pouquinho que já foi bem falado é a respeito desse nosso amigo que foi, infelizmente a gente tem isso para falar só depois, né? Mas o Antonino dispensa comentários, muito inteligente, muito manso. Eu nunca, tudo o que eu pedi para ele nunca deixou de resolver. Coisa engraçada, ele trazia rápido a resposta para a gente, pensava em fazer uma indicação, naquela sapiência dele assim, olha isso aí, já vou te mostrar que alguém já fez, mas se você quiser, eu sei quem sabe, mas aquela educação, então, que Deus tem no reino do céu e infelizmente foi, nós perdemos um parceiro muito forte aqui. Vai chegar alguém que vai fazer talvez igual, melhor não. Só isso, obrigado. É porque concordo com a vossa excelência nas suas palavras, que sabe por que que ninguém consegue fazer igual? Porque nós somos diferentes e isso está explícito na ponta dos nossos dedos, que é a nossa impressão digital, em 7 bilhões de pessoas, não existe ninguém igual ao outro planeta. Então, nós não precisamos ser clones de ninguém e Antonino não será imitado porque ele foi o único e a vossa excelência foi muito feliz nas suas palavras. Ele é novo Santana, grande expediente. Sr. Presidente, boa noite, colegas vereadores e ao pessoal que está participando conosco na nossa reunião ordinária, né? Queremos aqui agradecer a presença do Walter, sempre está acompanhando o Jornal Popular e sempre fazendo as suas matérias a respeito da Câmara Municipal. Eu quero agradecer a presença dos dois vereadores vereadores eleitos, a Dilso Pacheco e o Laércio da Codema e a partir do ano que vem vão estar aqui também trabalhando em prol da sociedade do povo de Nova Azeana. Presença do Pimenta, de todos que estão, os ex-candidatos, Zé Alberto, Aluti e as outras pessoas. Nós estamos felizes de participarmos dessa reunião e também triste e abatido pela perda do nosso amigo, Antônio, Antônio, e desde 93, isso mesmo, desde 93, eu acompanhei juntamente com Antônio, ele na Câmara Municipal como vereador, secretário, presidente da Câmara, participou em várias reuniões nas comissões e sempre era aquele senhor dedicado e fazia com muito carinho. eu sempre me chamava atenção, presidente, que muitas das vezes que vinha algum projeto e às vezes por causa de uma vírgula, uma vírgula ali, ele achava que tinha que resolver porque mudava o assunto realmente e ele tinha razão. E muitas das vezes alguém no executivo ah, não, Antônio está colocando muitos questionamentos e coisas simples, mas não era simples, ele estava certo, a gente mostrava que ele estava certo com razão porque queria as coisas certinhas e bem feitas e toda a vida Antônio foi assim, a gente nunca viu ele fazer alguma uma discussão com alguém, só vi duas vezes Antônio um pouco nervoso e com toda a razão, ele como presidente da Câmara e um vereador lhe perturbando, questionando, aí eu só vi ele um dia batendo a mão na mesa e eu disse você me respeita que eu sou o presidente dessa casa e ia dar certo e naquele momento foi muito importante por causa daquela mansidão dele, daquela seriedade dele as pessoas acharam que ele ia ficar aguentando certas coisas e esse vereador a partir daquele dia respeitou Antônio o presidente da Câmara ele agiu com muita e outro dia foi também a respeito de uma votação mas ele também estava correto na sua atitude e mais presidente o que nós temos a falar do Antônio sinceramente como o nosso vice-presidente dispensa comentário eu estava até aqui senhor presidente primeira vez que ele foi eleito com 189 votos no partido PFL tem uma certa anotações aqui eu tenho certeza que ele viu muitas coisas nas primeiras indicações no saneamento básico da Copasa que não existia naquela época ele queria ver isso ele viu várias criação e manutenção de uma escola técnica profissional era o desejo dele eu estou vendo aqui que ele tem certeza ele partiu mas viu essas coisas que era muito desejo dele essa escola técnica para formar mão de obra especializada permitir que os jovens sejam preparados formados conveniente para enfrentar o mercado de trabalho muitas coisas né maiores facilidades de rede hospitalar a gente via Tonino também lutando a respeito disso aí na criação clube de lazer praças de esporte e eu até anotei aqui ele lutava muito também sobre a instalação da comarca de Nova Serrana que isso aconteceu uma pessoa que trabalhou por Nova Serrana né desejar muito ver construção de creches hoje nós temos quase duas mil duas mil crianças mil e setecentas crianças hoje nas creches de Nova Serrana ele é ciente disso na última vez a gente conversou ele viu o desenvolvimento de Nova Serrana principalmente ele gostava muito do esporte foi fundador da liga de esporte de Nova Serrana atuando principalmente no futebol amador sócio fundador da Araguaia Campeste Clube foi diretor por três mandato mesmo e presidente da Câmara Municipal trabalhou uma coisa seu presidente que muito me chamava atenção do Antonin ele não esquecia do dia do aniversário de qualquer um dos amigos dele principalmente pessoal que trabalhava na Câmara Municipal todo dia do meu aniversário ele ligava para mim me parabenizando coisa impressionante né e a gente fica triste com essa pena desse homem que muito trabalhou por Nova Serrana em todas as áreas e eu fico feliz agradecido pela atitude importantíssima da mesa diretora que eu estava aqui hoje de manhã até pensando de uma homenagem pensei o plenarinho e de repente a vossa excelência não vai ser bem melhor merecedor parabéns por essa atitude da nossa sede denominar sede nome vereador Antonino de Freita nascido em Nova Serrana um homem que dedicou a sua vida uma pessoa espetacular eu tenho muito de falar que a gente aprende muito com aquela sinceridade com aquela simpatia com aquela humildade do Antonino a gente aprendeu muito com ele e eu somente essas palavras eu creio que depois na inauguração lá com o nome dele cada vereador vai falar e a gente está lá para falar mais um pouco do Antonino quero também aproveitar senhor presidente dizer que hoje até pedido da casa aqui foi inaugurado o primeiro pilotão especial da polícia militar no centro de Nova Serrana realmente estava precisando eu creio que a partir de agora nós já temos a nossa polícia no centro para dar mais uma segurança no centro de Nova Serrana nas lojas porque foi muito boa a construção da sede que futuro será o batalhão mas tendo aqui agora o primeiro pilotão especial ou dependente não sei mas eu só sei dizer que vai ter um capitão um policial tudo para acompanhar e melhorar a segurança do povo de Nova Serrana principalmente as pessoas os comerciantes que estavam sendo muito prejudicados aqui no centro logo logo também nós vamos ter mais uma inauguração de uma etapa na polícia civil onde vai ter toda a documentação creio que é dia 21 mais uma obra que vai ser inaugurado e é coisas importantes para o município de Nova Serrana são essas minhas palavras mais uma vez parabenizo a atitude da mesa diretora de denominar a nova sede eu quero votar com muito prazer com muita alegria de todo o meu coração muito obrigado presidente com a palavra o vereador eu quero crer que irá se pronunciar a parecida Henrique Ferreira boa noite senhor presidente boa noite aos demais vereadores senhor presidente essa homenagem uma homenagem que realmente nós não temos que falar nada sobre ela temos é que só lhe agradecer a mesa diretora porque não tem como externar quem foi Antonino eu fiquei conhecendo o Antonino numa época devido uma uma acusação contra esse cidadão que ele havia lesado o erário público e adquirido um bens pra ele e muito fiquei preocupado com a situação dele e procurei conhecer o Antonino e levantei a vida dele procurei com várias pessoas nasci de Nova Serrana até parentes dele porque tecer uma um comentário contra uma pessoa é muito fácil e acreditar também as pessoas acreditam também mas eu sempre tive um zelo quando alguém critica alguém saber o que está falando e quem que é a pessoa para que a pessoa que está falando se dá credibilidade para ele ou não eu costumo muitas vezes nas minhas palavras para falar o nome de certo cidadão muitas vezes nós temos que pensar primeiro o que nós vamos falar dele para depois nós continuar falando dele porque só de citar o nome da pessoa nós temos que ter muito cuidado do que está por trás da nossa opinião e descobri que o Antonino era um homem sério idôneo e honrado e que quem falou dele era uma pessoa que realmente gostava muito de falar das pessoas de político e tudo mais e levantando o celeuma contra as pessoas falso um monte de coisa e o que muito me interessou é que eu fiquei conhecendo o Antonino verdadeiramente então logo assim eleito nós tivemos uma reunião a primeira reunião entre os vereadores foi na minha empresa deixa eu recordar disso estavam todos eleitos lá Mauro Cláudio e nós estávamos ali conversando que é normal de quando os vereadores são eleitos conversar a respeito disso e eu fiz um pedido na primeira reunião se o senhor lembrar se o senhor lembrar desta reunião que eu havia feito um pedido quem fosse o presidente quem fosse o presidente que permanecesse com o Antonino na Câmara Municipal então caiu-se o senhor com o presidente e eu fiquei muito honrado quando o senhor me disse que o Antonino ia continuar no Legislativo fiquei muito feliz porque na verdade é além do conhecimento dele como homem mas também o conhecimento técnico dele de interpretação de lei de conhecimento nos deu pra nós uma tranquilidade muito grande porque eu disse pro senhor que ele era um dicionário político ambulante que ele tinha a história da Câmara na mão e como a Câmara naquele dia não tinha nenhuma pessoa efetiva não tinha feito nenhum concurso até aquele presente momento então quando se o prefeito ganhava saia todos os funcionários pela porta e a Câmara ficava sem nenhuma informação sem nenhuma equipe de transação de transição e aquilo pra nós foi sabe foi honroso o Antonino ter permanecido aqui para que essa história da Câmara continuasse as leis os conhecimentos isso é valorizar o homem fico grato também senhor presidente o senhor ajudou na aposentadoria dele com a sua equipe de trabalho deu pra ele esta esta oportunidade de se aposentar porque o grande medo dele era ele sair da Câmara sem ter aposentado e ele não tinha mais o que fazer então esse era o grande medo dele e quando ele sai daqui aposentado eu fico assim até constrangente falar isso ele diz que eram os melhores dias da vida dele que ele estava vivendo assim o senhor me comentou que eram os melhores dias que ele estava vivendo aposentado os senhores procuraram cuidar da saúde dele o Anderson parabenizar o Anderson que acompanhou ele ele chegou a certo ponto que ele estava até com mau cheiro o senhor recorda disso a voz dele havia acabado a cor dele tinha acabado e esse e esses funcionários que o cuidou eu quero falar do Gabriel do Anderson que socorreram ele levaram para o hospital fizeram exame batalharam em Belo Horizonte restauraram a vida dele então essas minhas palavras assim por exemplo nós aqui tivemos um carinho grande com ele vivo e não depois de morto as pessoas quando morrem viram rei viram pessoas amáveis viram pessoas maravilhosas morreu ele vira um herói mas eu quero ver fazer em vida as pessoas tem que fazer em vida as pessoas tem que ser merecidas em vidas eu vejo muitas pessoas depois que morrem o filho fica chorando a mulher fica chorando mas na vida dele o maltrataram o fizeram reprovaram as ações criticaram então nós temos que fazer para as pessoas em vida e esta câmara aqui nada mais nada menos fez para o Tonino em vida em vida em vida é que ele foi homenageado reconhecendo dele o seu trabalho a sua fidelidade o seu conhecimento político o respeito por ele como vereador como funcionário dessa casa então grande respeito para o Tonino aonde ele estiver obrigado senhor presidente algo interessante quando a senhora falou da contratação do Tonino e como eu falei no início que foram vários vereadores que falaram dele mas eu também ouvi de alguém que não vem ao caso agora abre aspas e disse para mim assim ele nunca vai votar em você e eu pensei eu não estou contratando um títio eleitor estou contratando um ser humano competente honesto e alguém que valeu a pena ter estado conosco então assim a família ouviu ontem da irmã dele e evidentemente ao consultar a família a Dona Isabel falou claramente disse olha nós recebemos essa notícia como um bálsamo para nossa alma num momento tão difícil porque nós não podemos tomar uma decisão dessa sem evidentemente saber se dá autorização ou não e eles têm são três irmãos a Dona Isabel a o Tomás esqueci o nome da outra irmã dele agora então o que acontece foi alguém que foi amado essa casa foi além dos papéis foi além das leis ele foi um lugar que ele se sentiu bem de verdade foi assim foi algo maravilhoso então foi muito bom esse tempo em que nós tivemos com o Antonino aqui conosco Elinaldo Santana Sr. Presidente só um momentinho fica à vontade Vossa Excelência eu queria até assim uma Vossa Excelência já disse que já esteve com a família e eu fui informado Sr. Presidente que ele tem um acervo exatamente desde o início da Câmara Municipal Nova Santa quem sabe isso com a família pode até liberar para nós termos lá na Câmara Municipal porque é um documentário muito antigo ele era muito caprichoso dessa parte um memorial um memorial exatamente e alguém dentro da família falou que não sabia como ia resolver e eu fiquei assim quem sabe através da mesa diretora pode fazer um documento pedindo a eles esse documentário que ele tem lá que vai ser muito importante com a Câmara Municipal Nova Santa somente essa palavra obrigado boa lembrança senhor só já caminhando para o fim aqui eu enviei hoje um ofício com o presidente dessa casa ao Ministério Público um assunto que tem trago e tirado o sono de muitas pessoas de ambos os lados diz assim ofício 125 Câmara Municipal Nova Serrana Nova Serrana 6 de novembro de 2012 excelentíssimo senhor doutor Leandro Willi representando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais com a Câmara Nova Serrana no assunto de solicitação excelentíssimo doutor pelo presente venho comunicar a vossa excelência nossa preocupação a respeito da ocorrência de constante invasão e instalação de pessoas em áreas de preservação permanente bem como em terrenos institucionais em alguns bairros desse município dentre os quais se nota Itapuã e Bairro Santana é importante ressaltar que as áreas institucionais de preservação permanente institucionais e de preservação permanente são necessárias para a população já residente dos bairros adjacentes embora embora tenha conhecimento do fato e anseio por resolvê-lo sem inferir sobre qualquer condição as legislações pertinentes atento-me para a eminência de questões relativas aos princípios dos direitos humanos sobre as quais é necessário haver minucioso estudo com a participação desse dinâmico órgão do Ministério Público que detém a mais elevada competência para manifestar a medida justa e adequada na solução desse caso nesse sentido demonstro a expectativa de aguardar a manifestação do Ministério Público e no ensejo reitero o protesto de estima e consideração José Rodrigues Lago presidente da Câmara Municipal foi recebido ali pela secretária dele a Ana nós temos aí e tivemos a oportunidade eu e o vereador Henrique de irmos lá no Cidade Nova e pudemos contemplar ali 370 casas estão bem adiantadas casas que serão destinadas a pessoas de baixa renda e é uma proposta que não é simplesmente se a pessoa alguns que estão lá necessitam realmente a moradia não é o caso de todos isso é um fato agora a nossa preocupação é que há casos também de certidão de número de dando legalidade a algo que é ilegal é necessário? é mas não da forma que está sendo feita então de repente como foi feito aí já está sendo feito o plano habitacional que vai ser enviado da Caixa para o nome federal para que em 2014 nenhuma cidade que não tem esse plano pronto ou esse conselho municipal de habitação que eu cansei de falar aqui e o senhor são testemunhas isso que pudesse haver um diálogo do poder executivo eu não sei qual é o critério eu não sei se aquelas casas já tem dono eu creio eu creio que não e parte das pessoas que realmente estão nessas áreas invadidas se realmente são necessárias se elas não tenham de moradia são mães e arremios de família pessoas com deficiência físico que é o caso da lei que a presidente Dilma inclusive a Caixa Econômica é o objetivo desse programa habitacional Minha Casa Minha Vida com essa prestação menor inclusive não vai olhar questão de restrição no nome a pessoa pode ter nome no SPC no Serasa que ela será contemplada então nós esperamos que de acordo com o que nós tivemos ali né vereador Henrique até setembro do ano que vem é o prazo para que seja entregue aquelas casas e tem mais alguns apartamentos para serem construídos para que pudesse resolver esse impasse dessas invasões de uma forma humana mas não frouxa a lei é lei mas também olhando a questão do justo positivismo e do justo naturalismo mas que realmente os seres humanos que estão ali que carecem de estar pudessem de repente ser contemplados de alguma forma aí da questão do conselho que nós até fazemos parte mais na elaboração e de estar vendo essa questão de poder resolver isso agora à tarde o telefone sempre toca aqui na câmara mais áreas sendo invadidas infelizmente alguém vai pagar um preço alto por isso depois sem energia elétrica sem infraestrutura sem esgoto são crianças então a demanda é grande e dada aí essa questão dessas casas estar bem adiantadas estou trazendo esse assunto aqui levantando se os senhores que tem de repente da base do governo do prefeito quiserem abordar esse assunto de repente nós vamos estar conversando com o pessoal da caixa econômica a possibilidade de isso acontecer com o mistério público também para que seja ache uma solução se é que pode falar nisso para esse caso que realmente nós nos últimos dias há de se convir principalmente do período eleitoral para cá se tornou uma forma muito forte mas abundante essa questão de vazão áreas que estão não estão como a lei orgânica manda que as áreas do município eram para ser demarcadas guardadas secas delas não estão sendo então de repente está aberto a pessoa se acha no direito de entrar até por não entender de repente a lei achar que é do município é direito dela também e correndo risco de ficar à margem da lei e ter um prejuízo como eu aconselhei um senhor de mais de 60 anos de idade que me ligou que disse que ia construir um barracão de mil reais ia gastar mil reais num cômodo levantar e deixar lá eu falei olha se eu arriscar perder o seu dinheiro porque eu tentei explicar para a situação mas parece que não surtiu efeito então eu trazendo esse assunto se eu tiver a oportunidade de estar pensando e nós estávamos debatendo sobre isso e foi enviado ao Ministério Público esse pedido para que ele possa tanto a questão de direitos humanos daquelas pessoas como eu falei que estão ali naquela situação como alguns estão se aproveitando da situação que a lei seja cumprida em nosso município nessa questão também então senhores não havendo mais oradores queria agradecer a presidenta da mesa Zé Alberto Zé Alberto foi candidato estava aqui conosco o sargento Pimenta que saiu a Lourdes foi candidata pelo PMDB conosco também e Lourdes parabéns pela sua poragem de ter disputado a eleição começou um caminho que de repente será vencedor eu queria agradecer também a atenção daqueles que nos assistem através da web nesse momento e agradecendo a presença de todos que estão aqui na Câmara Municipal encerrando essa reunião dizendo boa noite a todos muito obrigado está encerrada a reunião e aí Obrigado.